Estou muito feliz com essa nova oportunidade que estou tendo e ansioso para poder ir para uma convocação, para poder participar de um jogo e brigar por uma vaga ali no meio. Então, a ansiedade e a felicidade estão imperando aqui. Agora, como que você está fisicamente? Porque a gente sabe que muito tem parado e tal. Por exemplo, se o Márcio Fernandes precisar de você, até para ser titular domingo contra o Macaé aqui no Santa Cruz, você já está pronto ou ainda precisa readquirir o melhor da condição física, Elton? A gente sabe que o condicionamento físico a gente vai ganhando durante jogos, durante treinos. Eu vou para a terceira semana, estou treinando com bola, estou treinando com grupo apenas. A gente sabe que três semanas para cinco, seis meses que estou parado é pouca coisa. Porém, estou tentando adquirir o mais rápido possível essa condição física, para ficar o mais rápido possível no mesmo nível daqueles que estão jogando, no nível físico daqueles que estão jogando. E acredito que para o próximo jogo, se eu não estiver na 100% da minha condição para um 90 minutos, outro, no caso, se fosse preciso, acredito que já dá para participar. Agora, como você avalia o momento do Botafogo? Porque é um momento bom, o time está no G4, vai virar o turno, provavelmente entre os quatro primeiros colocados. Por outro lado, nos últimos três jogos foram nove pontos disputados e apenas dois conquistados. Empate contra o Juventude, contra o Guarani, derrota agora no último jogo. Como você avalia esse momento de fora para entrar no time ou ficar à disposição? Realmente, você disputar nove pontos e ganhar apenas dois. Para um time como o Botafogo, que vinha tendo uma sequência de vitórias muito grande, é meio complicado, fica um pouco anormal com o restante da campanha que vinha sendo feito. Mas eu acredito que é normal, a competição vai ganhando um nível maior. Depois que ela começa, o início está todo mundo engateando ainda. E depois a tendência são aqueles clubes evoluírem. Então, empatamos contra o Juventude, que estava mal na tabela, mas é um baita de um time. A gente sabe que é um time que tem condições no papel de brigar por essa qualquer classificação. Então, foi um jogo muito bom, um empate. Que se fosse fora de casa, seria um resultado excelente. Por ser dentro, aí fica uma coisa não tão boa. Pegamos o líder, que era o Guarani fora também, um empate, resultado bom. E agora, Tom Bence, que está crescendo também, que veio essa derrota. Então, a gente sabe que a gente tem que concentrar mais, porque a partir de agora o campeonato vai ficar cada vez mais difícil. A gente olha a tabela, a gente vê ali quem está com oito pontos por diante e está brigando ainda. Mesmo que esteja na tabela lá embaixo, mas com oito pontos você ainda está na briga. Então, a gente tem que retomar as vitórias. E que essa retomada seja contra o Macaé agora, que tem que ser. A gente tem que fazer o nosso dever de casa. E adquirindo o máximo de pontos já para se garantir nessa classificação entre os quatro. Elton, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria que você, primeiro nessa renovação de contratos, você se vê em qual posição nesse time do Marcio. Porque um esquema 4-3-3, não tem aí um meia, a não ser o Danilo Bueno, que na verdade também é um volante que ajuda a marcar. Para você conseguir um lugar nesse time titular, você acha que o Marcio teria que mudar um pouco o esquema? Ou você se vê encaixado a esse 4-3-3 que ele está colocando em prática desde o início do campeonato? Então, mais uma vez, boa tarde. Dizer que estou muito feliz de estar conversando com vocês aqui de volta, né? Primeiro falando da renovação que você perguntou. Estou muito contente porque a gente sabe que eu não tive muita sorte aqui no Botafogo desde quando eu cheguei. Ano passado, rompi a fáscia, fiquei de fora praticamente a Série D toda. Quando volto, já machuco o ombro e na pré-temporada machuca de novo e daí tem que fazer cirurgia. E isso para o atleta é muito ruim e para o clube também, né? Porque o clube fez um investimento, fez uma aposta em você e que você acaba não participando. Então, devido a esse tempo todo que eu fiquei parado aqui, eu estou muito contente com a iniciativa do Botafogo de renovar comigo, né? De acreditar. Na verdade, eu me sinto muito lisonjeado por eles acreditarem em mim. Mesmo com essa falta de sequência que eu tive, eles acreditaram que eu poderia ajudar de alguma forma o Botafogo dentro de campo. Então, teve essa aposta que teve a iniciativa do Márcio Fernandes, que eu nunca tinha trabalhado com ele, mas a partir do momento que ele me viu treinando, se interessou. Agradecer também ao seu João Sebim, que sempre foi um cara que me apoiou desde quando eu cheguei aqui, que também tomou essa iniciativa, né? Junto com o Márcio. Então, foram os caras aí que meio que levou à frente essa situação para a diretoria do Botafogo. E graças a Deus, hoje eu estou aqui com o contrato renovado até o final da Série C e com o objetivo de ter mais um acesso, levar o Botafogo para a Série B, que é o objetivo de todo mundo. A gente sabe que vai ficar muito boa a situação do Botafogo numa Série B com cota de CBF, com essas coisas todas, a gente sabe. E estou muito contente de estar disponível. Outra pergunta foi? Do esquema. Do esquema. Antes de eu ter acertado minha renovação, o Massinho, que é o auxiliar do Márcio, o Massinho, o Scout também, que eram caras que já me acompanhavam em outros clubes, eles falaram da posição, do sistema que o Botafogo joga, né? E como eles já me viram jogar no Atlético Sorocaba com o Fernando Diniz, que eu jogava como um segundo volante no esquema do Fernando Diniz. No Bahia também jogava como terceiro homem de meio campo, então eu não tenho essa dificuldade de jogar um pouco mais recuado. No caso, numa posição que o Danilo faz hoje, que é aquele meia, porém aquele cara que vem mais de trás. O Zotti tem um pouco mais de liberdade, mas também tem essa condição de vir um pouco mais de trás. E os dois jogadores liberados são jogadores mais agudos, é outra característica diferente da minha. Eu acredito que eu me encaixaria fácil em qualquer posição ali do meio campo, no sistema do Márcio. E creio que onde eu vou brigar por posição é ali dentro mesmo, ali naquela situação entre o Zotti e o Danilo, na situação ali de meia, segundo volante meia. E você perguntou também se seria necessário ele mudar o esquema para ficar com o meia, característico meia, né? Eu penso que não, porque eu tenho essa versatilidade de já ter jogado um pouco mais vindo de trás e também dessa chegada mais na frente, como um meia-meia. Então, acredito que o que o Márcio optar aí, a gente vai brigar para estar ajudando o Botafogo, seja como titular, seja no decorrer, seja ajudando os companheiros dentro de campo. Só mais uma da minha parte para encerrar. Além desses problemas que você teve dentro de campo, lesões e muito mais, tiveram alguns problemas, que eu não vou entrar em detalhe, fora das quatro linhas, que aí estavam na sua volta, você faz o que você me entende, alguns problemas que você teve no final do Campeonato Paulista do ano passado, né? Você temeu alguma coisa que esses episódios que aconteceram fora das quatro linhas pudessem emperrar essa sua renovação e isso, de certa forma, te surpreendeu? Não, acredito que não, Lupe, porque o que você está falando foi um acidente que eu tive, eu tive um acidente de carro aí na cidade. Foi uma coisa particular minha, os danos foram todos materiais meus, não envolveu o nome do Botafogo em momento nenhum, não estava escrito no Campeonato Paulista, que foi durante o Campeonato Paulista, então foi uma situação que aconteceu, que acontece com qualquer um, acontece com qualquer um trabalhador. O melhor disso tudo foi que não teve exposição com o Botafogo, não teve exposição com nada e foi uma coisa que já foi resolvida. Como eu falei, os danos materiais foram meus e, graças a Deus, tive condições de reparar. E em nenhum momento achei que isso poderia atrapalhar em nada, porque eu não estava inscrito no campeonato, estava fazendo o meu tratamento, não alterou em nada a minha volta, o meu tratamento, então foi uma coisa super natural que acontece com todo mundo. Infelizmente aconteceu comigo e minha profissão é de exposição, né? Mas o que me deixa tranquilo é que não envolveu o clube, não envolveu pessoas do clube, é apenas da minha parte e os bens materiais. Música 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 Tchau, tchau.